Tá, preciso pensar hein galera, aonde startar essa partida e por que hein mano, zig zigalho bot, vai tomar no botico se for lá, bobear os cara faz 2v3 né, mid Zed contra Echo, tem o Draven top contra Irelia, não sei onde startar mano, mas acho que eu vou ter que dar um gank top cedo, acho que eu vou fazer isso né, startar blue, startar blue pra gankar top era bom mano, só que eu acho que eu vou fazer diferente tá ligado, eu vou fazer isso aqui ó, Vou só mostrar, não vou nem falar ó, tá vendo, caramba olha onde tá meu Draven, uai Draven eu tava aqui no jeito mano, pra te dar aquela moral mano, ah mano deixa quieta agora né mano, eu tava no jeito pra dar uma moral pra ele, o cara deu mó volta mano, dá o I no cara Irelia, bora isso, isso Irelia, isso garoto, ele tem Q ainda essa Irelia, por isso que eu não deu W ainda, agora eu dou um W nele, foda-se, Vai pra base aí doidão, ó, o Gragas apareceu em cima galera, então como eu sei que o Gragas apareceu em cima, eu vou dar B, pegar minha bota e farmar minha jungle de baixo, entendeu, ó, já dou B legalzinho aqui, bom que eu consigo capitalizar um item, farm os campos de baixo e vambora né, coisa linda, ah mano, o cara vai só dar B mano, não, 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 deixa quieto, então nós pode dar IVA top agora galera, essa é a jogada ó mano, só que eu acho que esse dive top vai dar ruim, eu vou perder o jogo nessa play mano, vocês conseguem enxergar isso? também, a não ser que ela gaste o W, ó, se ela gastar o W, ele morre ó, ele tem que gastar o W, ó, gastou o stun, nossa, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, flasha nós não ganha isso aqui nem fudendo mano, nós não ganha isso aqui nem fudendo mano, o Draven tá sem mana véi, e o Draven quer dar TP, fudeu véi, já tô com meu path em todo torto, não resetei meu sapo, vou ter que dar cover pro top, fudeu tropinha tá com uma cara estranha isso aqui mano, porque o mid deles miou né tô aqui amigão peraí vai perder catapa pega essa catapa aqui mano, pra pegar uma XPzinha mano, que cara pai dei mó moral pro cara, o cara não me deu XPzinho na catapa mano, calma beleza, roubei o campo dele calma Sheen se ele tiver ult eu morri precisava desse ult pra sair viva, será mano tô meio reflexivo aqui mano, será que esse ult foi bom ou foi ruim hein mano folgadinho Sheen hein mano, tá folgadinho hein tá todo pagando de folgado ali hein tô aqui hein mano, tô aqui, esse aqui é só cover ó galera, tô aqui, se ele precisar de mim eu tô aqui ó meu ult tá voltando não sei cadê o Gragas, eu preciso da ult ah mano, que sacanagem hein mano nossa senhora galera morde ele nossa meu Deus os cara tá com medo é por causa do Zed mano ah o Zed apareceu, agora a gente pode bater na torre ó cês viu o Draven dando o B, aí o Zed apareceu, a gente ficou quem poderia vir top era só o Zed mano vou pela lane mesmo hein mano arautinho do desespero esse aí hein mano, não arrumou foi nada velho foi ó peraí ah mano, eu mamei depois que ele me levantou mano ah tá bom, tá bom ou, não pegou esse stun mano toma essa sugada de ladinho aí filho ok, tô entrando hein tô entrando, tô aqui família, tô aqui pode ir jogando pode ir jogando nossa o tamanho do shield do moço ali mano tá porra velho shield é esse velho calma calma, tá perigoso isso aqui tá perigoso se os caras ramelar eu aperto o R acho que eu vou apertar R mano pensar muito não galera só vambora, tá ligado eu mamei ele dentro de mim beleza não vou usar zonias não vou usar zonias não vou usar zonias só se eu precisar ah, pega esse hito então o cara não morreu mano é sério meu Deus eu fiz isso pra matar o suporte mano tá que pariu dei flash e smite no cara full hype mano, jogo infinito da porra hein galera tipo assim esse jogo já era pra gente ter ganhado ele só que olha lá nós pegou alma torre pra caralho mas eu acho que é por conta dos zigs mano os zigs segura muito o jogo mesmo ele fedando ele limpa as waves sempre olha o eco eu tô te vendo hein eco eu não vou usar zonias será que eu só aceito a morte ali mesmo que face check burro hein galera nossa a era ele conseguiu ir mano nossa a era ele vai matar todo mundo hum que clean hein mano isso aí bem clean tá bom cobrei um pelo menos pro cara não morrer em vão vontade de aprontar hein mano acho que eu vou aprontar galera se ele vier nessa sombra eu vou flashar se ele vier na sombra eu vou flashar ah mano qual foi meu deus eu queria tentar assolar o cara mas sem R é foda né caralho deixa eu falar fui testar meu dano sem R deixa eu falar pro cara que eu fui testar meu dano sem aí caralho acho que ele vai ficar brabo hein mano acho que eu perdi um dragão ancião nessa luta tá nessa luta não nessa equivocada ele vai roubar se liga olha só o delta tá que ele rouba gostei 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 dos meus pra frente sem medo dá nada se morrer dá nada pra frente pra frente nossa mano se faltar só eu pra dar sim no FF eu vou dar sim vou deixar bem na tela aqui se faltar só eu tem que faltar só eu vai ser engraçado tá ligado ninguém vai entender nada só posso perder pra ult dos X então eu tenho que ficar ligado burstou 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 show é nosso caramba agora que ela entrou nossa olha o Twitch meu Deus não vai precisar nem jogar o Twitch vai matar todo mundo vou apertar um R na caruda galera e vou lá no Gragas não não vai fora doidinho sai fora vou focar o Nexus aqui contra o tryhard mostrar o pirulito pra eles toma jogão tranquilo hein galera tranquilo 100% em hate até o momento tá leve coisinhas leves né break it down